Estamos ao vivo, senhoras e senhores, Rainbow Six Seed, já começou na partidinha porque eu tava testando a conexão, deixa inclusive eu ver se tá uma bosta, puta vida, jogar TTS é pedir, pedir para sofrer, senhoras e senhores, mas vambora, né, telescópicas em avançada, é bom que eu vou dar uma aquecidinha, mas ainda, considerem que essa partida não conta, tá, eu tô só jogando aí pra gente aproveitar que já tá funcionando a conexão, que o bagulho tá louco, então já começou assim, sabe, Mas o bagulho é louco, ainda precisa dar aquela aquecidinha do dia, que é jogar um caça-terrorista, dar uma aquecida nas mira, né, mas vambora, segue o baile Foi um pouco inesperente esse começo, mas é porque eu tava aqui fazendo os ajustes, né, e eu achei que não ia achar partida, aí achou partida, eu falei, já vou abrir logo a live? E a galera aí vai, o quê? No grau, certo? Salve, salve, rapaziada, tamo de croma aqui, moleque, louco, né Finalmente, croma aqui, mano Hum, eu tava com um tempinho ele off, porque eu tava dando uma ajeitadinha no estúdio, ainda não terminou, terminou, mas tá bom já Não tá, não tá perfeito, mas tá bom, nossa, quase perdi meu drone da Twitch, o que foi um erro, mas tudo bem, porque eu estou jogando distraídaço Tô nem jogando distraídaço A galera que tá parada, né, mas segue o baile Segue o baile que o bagulho é louco Cadê o best? Tá certinho O áudio tá bom, guys? Espero que seja tudo bem A mira que vai tá uma bosta Preparem-se, hein O cara tá lá em cima dando aquele marote Aquele marote ali, ó Aquele marote ali, ó Cheguei como? Pre-fighter, irmão Stepping into Gemini Oh, é? Ué Vamos desenhar aqui Ah, é container biológico, mano E isso foi uma surpresa Ah, é isso foi uma surpresa Breach, charge, in place Ah, é isso foi uma surpresa Ah, é isso foi uma surpresa Olha a trap, hein Se liga Ah, é isso foi uma surpresa Cilo, velho Tava costinha Tava costinha Assim que começamos, mano Salve, salve, rapaz Que já chegou aí no rolê Ah, é porque eu ainda não apertei o botão de iniciar, né, meu Tenho que apertar o botão, meu Agora vai avisar em tudo aí, meu Tudo avisado, certo? Oh Vamos começar, mano Oh, sabe o que é pior, velho Desde que mexeram nesse mapa, eu não Vocês gostam desse mapa? Eu acho que eu que sou chato, né, mano Eu que devo ser chato pra cacete, velho Eu não gosto mais desse mapa Antigamente eu gostava Achava a base Redford irada Ah, sim Hoje eu já não odeio tanto Quando mudaram, eu odiava Agora eu acho que minha memória já tá começando a esquecer O base Redford antigo Que a gente gostava, tá ligado? Aí o bagulho é louco, né, mano Aí segue o baile Eu gostava da base, sabe? É, eu gostava Pra quem nunca gostou aí, eu gostava mesmo Eu não sei É que eu também sou o tipo de cara que gosta do mapa pequenininho, né No Rambola 6 Nunca curti os mapas Big Giant, não Eu sempre gostava dos mapas, entendeu? Hum, pequenininho, reducto Mas aí o bagulho Aí os caras, cada rework que eles aumentam o mapa Eu acho ruim Então, por exemplo Eles fizeram um rework aí na Oregon Mano, a Proofage demais, velho Tem um pouquinho mais de área circulável Mas o mapa não cresceu, sabe? Ou a residência agora A residência eu acho que é um que eu tenho medo Do que eles vão fazer com o mapa, entendeu? Porque é um mapa pequeno Pelo que eu vi, vai ser só um remap meio que visualzão mesmo, tá ligado? Aí é da hora Se for só um remap visual, tá safe Agora, mano Se eles começarem a aumentar o mapa Eu vi que, por exemplo, já vai ter, tipo, mais áreas de circular, sabe? Aí você fica meio Não, mas precisa, meu Precisa Precisa? Ah, não precisa, né, meu? Cara, como eu odeio jogar sem saber o bom Eu também, ainda é mais de mapa que eu não manjo muito Eu ia derrubar o maluco, mano Eu ia derrubar ele Caralho, olha esse time, velho Cê é louco, os caras ficaram bravos Não bem que eles já tinham matado três ali, né? Mas tudo bem Olha, mano, nas costinhas Ia dar ruim, ia dar ruim isso aí Ainda bem que o time segurou Então, velho O bagulho é esse, tá ligado? Mas, enfim Aí é foda Eu entendo a necessidade de repensar os mapas, entende? Aí os caras Ah, não, mas lança um novo Também acho que não é tão assim Não dá pra ficar enfiando o mapa, sabe? Tipo Se enfia o mapa, mano, não adianta Aí os players ficam jogando, tipo, só dois, três mapas Então eu acho que eles têm que procurar A fórmula ideal do mapa Entende? Tipo assim Se tem que ter um na sua cabeça, tipo assim, velho O mapa Precisa ficar muito bom Pra que as pessoas gostem de jogar nele E aí se você tiver, tipo, mano Se você tiver dez mapas incríveis pra jogar Tipo, já é melhor que a maioria dos FPS Porque, tipo, todos os FPS tem, tipo, vários Tem uns três, quatro mapas Que só que a galera joga muito, sabe? Mas Às vezes tem um mapa que é mó legal É mó divertido Aí os caras deixam errado E pior Porque a Ubi Pensa muito no competitivo do game Que é da hora Porque os caras que jogam No nível, né, mais Extremo do jogo Mas às vezes eu acho que eles fazem umas mudanças no mapa Que era divertida, sabe? Aí você fala, mas Ok, é melhor pro campeonato Mas tem Sei lá Trezentas pessoas jogam o campeonato de Rainbow Six E Não, mentira Deve ter Quantos pro players Será que exige Rainbow Six? Mas sei que seja, mano Pro players Pessoas jogam competitivamente Versus pessoas que jogam, né De boa Pra se divertir Sei lá Tô velho, guys Essa é a verdade, entendeu? Pouco, eu dou um salve Todo mundo que tá compartilhando aí Vocês são brabo Dá aquela concentradinha Daqui a pouco a gente vai jogar também Um caça-terrorista, certo? Pra mira não ficar tão fria Olha aí Eu já ia... Rapaz, peguei dois drones na cagada, hein Caralho, você é louco Eu quero todos os drones me olhando Foda-se o game Cê é louco, olha isso Eita, caralho Eita Cadê meus drones? Cadê meus drones? Ai, meu Deus Tô bem de onde? Doc? Não? Doc? Oi? Doc, 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 doc Caralho, agora que eu vi Trouxa Deitei alguém Tu gosta? Moleque, essa c4 foi bonita, hein? Não é por nada, não Não é por nada, não Foi brabo, foi brabo Esse round aqui foi brabo Foi malita e c4 no pé do maluco Barada Por base dos passos C4 é louco Ué, isso aqui Tem que voltar, senão o cara vai Vai Não é por nada Não é por nada Não é por nada Fudeu. Gente, você atirou no clone? Você não vai ficar parado, né? Pela madrugada, me respeita? Ó. Pensou que eu ia ficar lá, paradão. Cê é louco. Não faz sentido. Não faz sentido você esperar que o cara vai matar o seu clone e vai ficar parado, porra. Ah, jogamos de moço e foi legal. Falta o quê na defesa? A Oryx, né? Sem chance de pegar. E Jäger, vai. Segue o Baile. Pão, 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 pão. Bom, essa aqui tá casueba porque é a primeira do dia, certo? Então tem que dar aquela aquecides. Depois dessa aquecidinha aqui na casueba, eu vou fazer um caça terrorista pra ver se eu tô com as ideias de movimentação no lugar. E aí a gente vai pra MD10 da ranked, na verdade que é MD5, né? Eu já fiz cinco partidas da ranked, faltam cinco. Vamos passar um pouquinho de raiva jogando aí no... No servidor gringo na ranked. Ah, eu tô de Jäger, eu pensando que eu tô de Mose, véi. Dá aquela fechades aqui. Cara, ninguém vai entrar por aqui, mas segue o Baile, né? Eu tô de Jäger, eu tô de Jäger. Eu tô de Jäger, eu tô de Jäger, eu tô de Jäger. Eu tô de Jäger, 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 eu tô de J Em cima de mim. Tem um em cima de mim, tinha um ali na frente, velho. Tô com medo do meu laser me entregar. Ai, que vacilo, velho. Ele ouviu meu barulho, mas ele sabia que... Ele devia saber que eu tava ali, né? Porque, na verdade, eu tinha que matar ele e pegar aquela ash do outro lado lá. Mas isso aqui ia ser foda. Tem que dar uma rotacionada meio maluca. Esse laser me entregou também a paçoca, né, mano? Vai tomar agora, ó. Da esquerda, ó. Olha aí, rapaz! Cara, é inesperadíssima. Foi uma boa partida. Foi uma boa partida aí pra começar. Cê é louco? Foi boa, foi uma boa, foi uma boa... Foi um bom primeiro round. Imagina, mano, cê começar o dia, abrir o Rainbow Six, tem uma partida dessa. Gente, tô surdo. Mas foi da hora. Dá esse bigode, irmão. Dá esse bigode. Tchau, 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 tchau Obrigado.